e aí gente tudo bom com vocês espero que sim comigo tudo bom graças a deus uma tarde domingo maravilhosa né de permissão a deus começar mais um vídeo né é esse vídeo é explicando um pouco pra vocês a minha criação de suíno é que eu já criei um uns tirei agora que o outro chegou no ponto de tirar de novo né de abater eles e abater eles aí eu fiz para ter experiência né se tinha lucro se não tinha que se tiver lucro a gente não vai existir não é matralar uma coisa que não vai dar certo né aí eu comecei com cinco os outros primeiro é depois eu vendi ela tem o 4 aí já tá no ponto de abater eles é pessoal aí é ele não tem não deixa muito lucro o lucro não é muito não é muito não é pouco lucro mas é um dinheiro que a gente vai investindo né não vai vestindo e tem aquele dinheiro né aí o lucro não é muito mas tem louco aí eu já vi que dá certo né deve estar certo aí eu vou aumentar o chiqueiro vou aumentar o chiqueiro né vou devagarinho né que não adianta meter os pés por a mão e investir numa coisa né que as condições já é fraca investir muito numa coisa e não dá certo aí eu criar os poicos de engorda dá certo eu já vi que dá certo né já tirei uma fornada de poico já tem outro aqui já no ponto dele abatê-los aí eu vi que dá certo né sempre a gente tem um lucro é ele sendo bom 14 meses a gente já passa pra frente aí eu vi que dá o lucro aí eu vou vou experimentar agora uma porca parideira né vou deixar uma para parir como eu tô começando eu vou deixar só uma tem duas aqui que é linda e boa da raça boa né que é desses porco meu mas eu não vou deixar duas que eu vou começar né eu vou deixar uma aí eu vou meter aqui o chiqueiro para botar os porcos de engorda vou botar eles para aqui para trás e vou deixar uma para parir ali na frente aí eu vou ver se dá certo né para elas parir porque quando ela parir eu pego três pego quatro que der certo mas eu criar eu fico no resto eu passo para frente né e assim eu vou fazer aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu quero fazer aqui viu vou girar aqui ó pessoal aqui é eles eles aqui aqui são eles são os porcos né então quatro meses ao tamanho deles já tão bom tomou ele vender né e aí eu vou bater no ex é tanto vendo assim ele pega o meu como eu mesmo abato eles para vender tanto faz né tanto faz eu tanto se der certo para mim eu vejo que dá certo eu vendo ele assim ainda é certo eu vendo eu mato eles e vento aqui na vizinhança é assim ó e você macho esse daqui é um pouco mais também que vai dar nem um pouco essa aqui é de os pocos para ficar linda eu vou deixar essa daqui é essa daqui eu vou deixar aqui mas vou deixar essa daqui essa aqui eu vou vou vender aí eu vou fazer assim vou deixar chiqueira aqui para ela né ela parei aqui dentro aí aqui ele não desse coxinho d'água aqui ó eu vou fazer um quartinho para os poucos né quando ela aparece porque entrar dentro fazer um quartinho aqui ali já quando sair as férias dele eu já vou deixar aqui o quartinho para ele falar de molde os poucos entrar dentro para fazer um quartinho aqui né é isso que ele vai ser com boca paredeira aí eu vou eu tô com vontade de fazer o tá aqui ó o buraco já marquei aqui ó mas esse buraco aqui e vem pra cá eu aproveito essa parede aqui do chiqueira essa parede aqui já aproveitá-la nesse cabo aqui para aquele buraco eu vou fazer aqui chiqueiro aí o telhado vem de lá este lado aí ó eu vou descer ele pra cá vou deixar o telhado pra cá para cobrir né esse outro aí tem essa parede eu vou aproveitar essa parede eu vou fazer essa e aquela lá e essa daqui esse aqui levou esse aqui levou 270 tijolos e chiqueira que levou esse né esse aqui eu tô achando que um 150 vai dar nesse daqui com 150 de jogo dá pra fazer isso daqui foi 270 a esse daqui com 150 de jogo dá eu acredito que dê aqui vai ser só essa parede aqui nesse chadeca aqui pra que esse buraco vai ser essa e essas curtinhas aqui aqui vai ter a porta né vou deixar a porta aqui moda entrar por aqui os poucos vou deixar a porta aqui aqui eu vou fazer a porta aqui para eles entrar aí vou continuar criando os quatro só os quatro porco né 45 45 né eu já já comprei os poucos assim marquei né com a paca de eu cria lá eu marquei os poucos é mais quatro desse daqui eu marquei lá na onda eu comprei esse né mesmo eu marquei mais quatro lá mandei ver aí eu vou deixar essa porca aqui ó essa daí é que eu vou deixar se tá a frente para lá ficar esperando a parede é que eu vou deixar ela daqui aqui aí como o andré tem um barrão meu colega aqui embaixo tem um barrão eu levo ela ela toma aqui e eu trago para cá aqui eu faço o quartinho né que eu avisei para vocês mas ela ficar aqui para dar a cria para ver se dá certo né e com os poucos eu já vi que dá certo se eu friar porco já vai dar certo eu vou deixar né eu já tô no ponto aí eu vou fazer aqui se deus quiser o plano é esse né aí eu vou ver se eu venho amanhã ver um cara olhar se eu venho faço negócio nos três amanhã deixa a porca aí daqui a 40 dias é que eu vou buscar os outros outros porco aí vai dar fuga fazer esse outro chiqueiro aqui atrás né eu vou fazer mais menor ele que isso é grana tá vindo os quatro espaços eu vou fazer mais menor ele e vou botar essa porca que eu vou deixar aqui nesse outro aqui ó e vou a gente é isso aqui né mas a gente tá vazinha que é para ficar após a parideira aqui e isso daqui aí vou fazer isso se Deus quiser Deus primeiramente permitir né gente fazer e eu vi que dá certo criar né eu esperiência dá certo que a pouco de guarda dá certo agora eu vou ver se eu vou ver se vai dar certo com a porta para parir né cara dali ó você vai dar certo com ela então tá com a parede modo até o suíno né mandou criar mandando ir comprar fora que eu só quero dessa raça aqui né aí a gente mandou eu ir e cansar e fica mais vindo né que eu buscar fora mas eu já comprei vou buscar essa outra vez e ela vai dar perto dele de andar atrás de porco também né para juntar ela com porco aí quando ela pariu fica os porcos é isso aí depois vai dar certinho agora vai dar primeira eu vou começar a fazer aqui ó eu tô achando que aqui vai encaixar o que é um dois saco de cimento da dois saco de cimento dá para fazer serviço vai dar certo e para cobrir o cubo não gente aí cubra coisa isso aí sempre trabalhando agora eu vou arrancar uma cheira para o cubo eu vou arrancar uma cheira para eles eu vou arrancar uma cheira para eles comer a gente tá ali de mão que eu vou ah pois é isso aí gente é nem expliquei no vídeo é isso aí que eu tô com vontade de fazer né aqui para aumentar a criação de suíno né e o resultado é bom deve não não ganha muito não dá muito lucro mas deixa um lucro pra gente né e aquele que a gente ganha um dinheiro tem que continuar né é mais fácil de lutar aí assim eu vou fazer vou vou deixar uma paparim e vou vender os três e vou fazer o chiqueiro aqui eu não mostrei para vocês é mordeu botar os porcos de engordar aqui e a porta deixa aqui para ver se vai dar certo a parte dele né eu já criei lá no sertão né eu criava lá no sertão e vendi os porcos era assim já já eu já tenho uma base do que eu tô fazendo né do que eu tô luteando né eu já sei com que é que eu tô luteando assim dos poucos já criei é muito tempo aí sei lutar com essas coisas e da comida tudo certo certo eu já sei como é que é aí eu vou eu vou fazer o chiqueirinho aqui e vou e vou botar a poca para trás e vou ajeitar aqui esse chiqueiro da frente para ficar no da frente mas quando ela dá cria aí já fica nesse da frente e o quartinho dos porquinhos entrar e tudo vai ser tudo organizado aí eu vou fazer aqui e fazer o chiqueirinho aqui para trás mas botar um eu vou ver criando 45 aí quando eu quando ela parei né depende do que seja os dois em que ela parei eu pego deus quando eu criar e o resto eu passo para frente né eu vendo e assim vai ser ela ficar aqui e aqui vai ser os dois para engordar esse tem 270 teijolos esse daqui é 2,5 por 3 é grande aí eu vou fazer aqui mais menor quando eu botar os porro né e eu acho que os 150 teijolos dá eu compro uns 200 logo né uns 200 teijolos e dois tacos de semento eu acho que dá para fazer esse serviço e para cobrir depois eu resolvo isso aí né eu tenho uma estelha é uma escola que tem uma estelha aí aquela estelha ali de casa né senão a estelha velha aí talvez eu trago em cubo eu vou ver como é que eu faço é isso mas tudo se resolve tá bom pois é isso aí eu tô muito feliz graças a deus cada dia é se detergendo bem o tratamento né tá lá tomando remédio graças a deus né eu já levei ela na rua mas o patricinho e eu como para a rua usando sempre usando máscara vamos lá ela comprou umas coisas lá muito feliz graças a deus e é isso aí sempre na paz de cristo e vamos em frente né um dia para outro dia pois é certo eu só vou buscar macaxeira para eles com eles e depois eu mostro mais para vocês valeu sempre o meu vídeo é isso aí do meu sertanejo é só mostrando o meu dia a dia né sempre assim o canal você tá mostrando o dia a dia da gente e que os criatórios aqui não é isso e depois é isso aí eu vou vocês e vai chegar lá no canal do meu sertanejo escreva aí tá deixa o joinha e vocês que é escrito muito obrigado por tudo um abração ao seu germano tudo bom para o senhor tá felipe barros um abraço meu amigo tudo bom para você a cássia sua esposa beleza um abraço é pra vocês tá após é isso aí eu vou buscar ali a ração dos porcos mas uma carteira que eles comer e depois eu gosto mais pra vocês tá bom valeu e aí gente chegando aqui na vaca cheira já arranquei uma caixeira para só cortar ali para botar no saco para levar na carroça nossa fica ali na frente é a bala aos porcos e as galinhas também essa das olhinhas a gente vai lá nos galinhas tá gorda gorda mesmo galinha também bem gorro é pessoal aqui é onde eu tô bem essas folhinhas ali ó fez como que eles adora que eles olhinhos da vaca cheiro leve bota pra eles lá eles gostam muito de comer a rainha da vaca cheira liga quando eu tenho um bocado aqui tem um bocado ali embaixo ainda para arrancar vamos arrancar para eles né eu dou macaxeira quando eu acho jaca também dou jaca madura e doutor bem soro bota para isso também ração balanceada concluiu eles assim também tratado para crescer rápido né se você não não tratar bem tratado eles não vão aumentar né aumenta mas é mais pouco ela é uma caixinha grande a gente tá uma caixinha boa mesmo eu quero lá para nesse mês como que é uma beleza o mesmo gosta muito da caixinha aqui é uma saída milha coisa bonita é detalhezinha domingo né detalhezinha maravilha a lagoa a tieta tá ali gente pieta e pedro tá ali agora na casa de cilindros vão criando cuidando deles tá bem ali naquele pau lá eles estão bem valer a casa do marcelino ali ó a casa de silene casa de joel e aqui embaixo é a casa dos colater filhos que foram ali porque tá falando não fica aqui o companheiro não levou ele vai pois é isso aí pessoal sempre trabalhando né é fazer uma coisa faço outra e é isso aí tudo não pode vim venha cida de um menino e quando pode vir eu só olhar que das coisas no começo do vídeo no projeto que eu tô e fazer o chiqueira aumentar mais né e deixar uma porca daquela para a cria e imitar os outros porquinhos do chiqueiro né já marquei só e buscar quando a passar aí é isso aí sempre na luta sempre trabalhando né você gostar desse vídeo aí da minha certa desde aí deixe seu joinha deixe seus comentário é assistência comercial assistir a gente tá pessoal é um canal mostrando dia a dia né o que a gente faz no campo sempre trabalhando e um abraço para todos tá fique todos com deus e é isso aí fazendo uma coisa faço outra é sábado domingo para ser o dia que eu tenho que trabalhar né tem que estar sempre cuidando das coisas para manter tudo zelado né que o zelo é que faz as coisas a crescer mais você tem uma coisa no teselo é trabalho perdido né é que nem lá sempre zela lá da da chácara lá né da tela do arame sempre zelando porque se não zelar isso acaba mais rápido né e assim se acaba mais demora a pessoa tendo um cuidado né pois é isso aí tô aqui arrancando aqui a macaxeira para dar o povo e está linda ali né a lagoa pois é isso aí vocês muito obrigado por tudo tá um abraço para todos fique todos com deus é até o próximo vídeo se deus quiser a gente e aí valeu muito obrigado valeu muito obrigado por tudo é isso aí é nós tchau abraço aí para miguel a esposa dele e o tio neco é vida é boa é no sertão canal dele lá valeu fique todos com deus tchau gente tchau